Fala, galera! E hoje eu trago pra vocês as primeiras impressões do mais recente lançamento da casa O Boticário da linha Arbo Forest. Bom, gente, a fragrância chegou hoje e eu já vou trazer primeiríssimas impressões aqui pra vocês, tá? Pra depois usar o perfume, fazer todos os testes e trazer a resenha completa. A fragrância não tá disponível ainda pra venda nas lojas, eu consegui trazer com exclusividade pra vocês e vou contar pra vocês um pouco aqui do que eu tô achando do uso dessa fragrância aqui. Bom, primeiro destacar que a linha Arbo é uma linha de fragrâncias que busca explorar ali a força do frescor da natureza, busca trazer essas referências mais naturais de floresta, oceânicas, e tem aqui em Arbo Forest a mesma pegada, tá? Continua essa mesma tônica da linha. Fragrâncias aromáticas, fragrâncias frescas. Eu tenho aqui alguns, né, até o Reserva, o Liberté, que pra mim é um dos preferidos, o Botanique, que tá aqui comigo na mão, tá? E agora o Forest. Eu só não tenho o tradicional e o Ocean. Aliás, gente, o Arbo Ocean tá saindo de linha, tá? Então fiquem atentos que tá sumindo já em algumas lojas, daqui a pouco vai ficar bem difícil de achar. Nesse vídeo breve aqui pra vocês, gente, eu vou trazer um pouco do frasco, vou mostrar a apresentação. Houve mudanças significativas aqui nesse frasco, tá? Também falar da fragrância um pouco, né, do que eu achei, e principalmente que acho que todo mundo quer saber, em relação ao Arbo Botanique, né, o que eu achei já de cara aqui de diferenças. Bom, vamos começar aqui pela apresentação. Houve, sim, gente, mudanças significativas, tá? Vou mostrar primeiro aqui a caixa, né, do Forest. Bem bonita, né, gente? Tem umas folhagens, umas samambaias aqui. Não sei se vai ter nota de samambaia, não tem a pirâmide olfativa, claro, né? A parte de cima, lateral, embaixo. E agora os frascos vão ser refiláveis, tá, gente? No contato que eu tive aqui pra pegar essa fragrância, não estão disponíveis ainda. Eu não consegui ter contato com esses refis aqui novos, né? Com o novo refil, né? Como é que vai ser esse refil aí? Provavelmente na venda da fragrância, quando for lançada mesmo, que eu também não sei, gente, se é no final desse mês ou no próximo. Aí deve vir o refil junto já nas lojas pra gente conhecer. E aí dentro da caixa é assim, tá, gente? Seguindo as tendências de algumas outras fragrâncias de Boticário, uma frasezinha aqui dentro, né? Sinta o frescor e a potência da natureza. E dentro não tem nada. É bastante simples a caixa. Agora, gente, o comparativo já das mudanças que a gente teve na apresentação. Vocês podem ver, ó, trouxe o anterior, inclusive, o Botanic. A caixa do Forest, ela já é um pouquinho mais baixa, ó. Tem uma diferençazinha. Assim você percebe também que ela é mais gordinha, né? Mais espessa. E na lateral aqui também tem um pouco de diferença. E isso vai se refletir, claro, no frasco. Mas antes de fazer o comparativo dos frascos, eu vou dar destaque especial pro frasco novo. Que, galera, na minha opinião, ficou lindo, tá? Eu gostei muito. Eu acho que o Boticário conseguiu fazer as mudanças necessárias, deixar ele mais atualizado sem perder a referência de design da linha, né? Que é esse frasco que imita uma folha, traz a referência de uma folhagem, né? Com as ramificações de uma folha. Então esse aqui é o frasco do Arbo Forest, gente. Olha a tampa que legal. Ficou uma coisa meio marmorizada, né? Com textura. E aqui o design. Totalmente a referência à folha. À natureza, né? Parece uma folha mesmo. E é interessante quando a gente coloca lado a lado, vocês vão perceber as mudanças. Olha só, gente. Arbo Botanic e o Arbo Forest. Quando a gente faz assim, a gente vê realmente a mudança. A tampa aqui em cima. Esse aqui era mais quadradão, né? Era um design mais simétrico. E aí você tem essa coisa da folha aqui. Só que de frente, eles não mudam tanto, tá? Olhando meio rápido, você tem as mesmas inscrições. E a tampa, gente? Algo bem significativo. Os frascos antigos, né? Os anteriores agora. A tampa não prendia muito bem, gente. Isso me incomodava bastante. Aqui não. Aqui a gente tem uma tampa de respeito, tá, galera? E ela só fecha em um sentido, tá? Porque, olha, como não é simétrico, então tem um lado certo. E você fecha assim e fica bem preso. Gente, Boticário não dá nada aqui na caixa pra gente. Nenhuma nota sequer. Então, o que a gente tem aqui é essa proposta de frescor natural, de frescor da natureza, pra recarregar as energias. É a proposta das fragrâncias da linha Arbo, em sua grande maioria. E aqui a gente vai ter, em Forest, gente, um perfume absolutamente verde. Dá pra notar isso, né? É uma fragrância aromática, bem verde, bem fresca. E a única coisa que a gente tem é que é um fulger aromático. Eu arriscaria dizer, gente, que é uma fragrância que tem cítricos, porque ele sai com um frescor um pouco cítrico, sim. Aliás, muito agradável, por sinal, tá? E tem notas verdes, claro. Dá pra dizer que possa ter uma lavanda, que notas verdes talvez se preste, que a gente tinha também no Botânico. De repente, até a Samambaia, que a gente já tem aqui, né, ilustrada aqui na frente. Antes, em Arbo Botânico, a gente tinha a nota de Costela de Adão, que era a folhagem presente aqui na caixa. Então, pode ser que tenha essa nota de Samambaia, porque é bem verde mesmo, gente. Mas bastante fresco, tá? Perfume bastante aromático, tá? Não descarto alecrim, não descarto manjericão, coisas nessa vibe. Tá? Mas o gerânio, a lavanda, é muito provável que a gente tenha isso. E notas amadeiradas. A gente tinha também no Botânico o Acorde Energy. É possível que o Boticário traga algum acorde fantasia aí, algum nome fantasia, né? Que é alguma coisa que a gente não sabe o que é, tá? Mas ele é bem gostoso, gente. Quem curte fragrâncias aromáticas, eu gostei bastante, tá, gente? Isso aqui não é parceria com o Boticário, não. Fui lá, trouxe a fragrância pra cá, investi, porque eu gostei. Eu gostei dele, tá? Eu gosto da linha Arbo. Eu acho que é um perfume que vai agradar bastante. Principalmente pra quem já gostava desse aqui. A única coisa que a gente sabe, que o Boticário diz aqui, é um banho de floresta e os seus efeitos de bem-estar. Isso que foi tentado aqui reproduzir nessa fragrância, né? Um banho de floresta, acho que um banho numa cachoeira, num rio, num riacho, e os efeitos de bem-estar. É uma fragrância muito gostosa, tá? Tô achando ele, nesse primeiro dia de testes aqui, um perfume bem moderado, tá, gente? Não é um perfume potente, mas eu não concluí testes. Claro, são fragrâncias fujero-aromáticas, né? Aliás, o Boticário tem trazido bastante isso, né? Fragrâncias com essa tônica aromática. Celebre sua força. A gente teve também o verano em Firenze, né? 214, masculino, bastante aromático. O penúltimo Arbo, né? O Botanic, e agora o Forest. Diferença, gente, já spoiler aqui pra vocês, que eu peguei nesse primeiro dia de uso. O Botanic, ele já sai com um dulçor, um pouquinho azedinho também, e algo efervescente a mais. A gente não tem muito isso aqui não, tá? Aqui é realmente um caminho de floresta, um caminho bem natural, com referências bastante esverdeadas mesmo. Se a galera vai gostar, eu acho que sim, tá, gente? Vai depender muito de como ele vai se comportar na sua pele. Eu não sei também como que ele vai se comportar aqui, porque é meu primeiro dia, meu primeiro contato aqui, eu quero ver ainda aonde ele vai, até onde ele chega, eu quero fazer todos os testes pra depois trazer uma resenha bem completa pra vocês. Nessas características aromáticas, ele tem sim as características aromáticas de algumas fragrâncias já de o Boticário, mas eu me apaixonei por ele, eu gostei dele de cara, porque eu achei que ele tem alguma coisinha que é dele, tá? Esse é o vídeo de primeiras impressões dessa novidade, que eu amei a apresentação, gostei da fragrância, e vou usar completamente ele pra trazer o vídeo completo depois. Deixa nos comentários, gente, dúvidas, né, se você aí já conheceu, já esbarrou com essa fragrância, de repente, e se tá na expectativa pra conhecer o novo Arbo Forest, tá? Novo perfume da linha Arbo de Boticário. Obrigado quem ficou aqui até o fim do vídeo, até o próximo, fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau. Tchau.